Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$80 e de Xbox One R$90, links na descrição. Jogos super baratos para PC você encontra na G2A com super desconto, links na descrição. Wood Style, Wood Dragon Jutsu! Meu coração dança quando lutar com você. Madara, por que você, venha, me divertir mais. Sao? Sao? Mu runner, por que você está não perto? Cuar esse aqui. Eu estou aqui. Minhas atletas são sil нужas. Devam me tar 하지m a força por, qualquer coisa mais é difícil. Vam! 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 Você acha que mere de árboles iria para o que ele poderia me? Espera... A isso é...? Vam! Now burn for me! Chuunek! You won't leave me just standing there like that! Chuunek! No! Chuunek! Now burn for me! Chuunek! 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 Eu vou te destruir logo aqui! Você quer usar essa coisa brilhante contra mim? Peguei isso! Peguei isso! Vamos ver você tentar parar isso! Não me diga que isso é tudo que você tem! Vamos! Peguei isso! Talvez isso vai te matar um pouco! O que você está fazendo? Suta no! O que você está fazendo? Você perdeu seu nervo? Peguei isso! Peguei isso! O que você está fazendo? Você perdeu seu nervo? Peguei isso! Não! Você está indo até o suficiente! Ninetais! Não! Ninetais! Atacar! Apenas! 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 O que é isso? O que é isso? Eu diria que ambos estão se desvizados, não é? Sim. Sim. Precisa para lutar! Isso é por isso que eu nunca poderia parar de lutar contra você. Ele não está desvizando. Eu preciso dar tudo que eu tenho. É hora de descobrir quem é mais forte, Madara. Não é o Nine Tails ou o meu Golem. Como você deseja. Agora o que você vai fazer, Hashirama? Eu gostei de nos batalhos juntos, Hashirama. Eu não quero te batalhar. Você é meu amigo. Você sempre foi blindado pela sensibilidade. Eu gostei de dormir uma vez em um tempo. O que? Vamos! No quãohet. E agora, eu estou fazendo isso. Não vale. Isso é bom. É por isso que eu não fiz. Que coisa é mais büyük. A Cor é melhor. Não ta mal. É muito ruim, Hashidama, mas isso ainda não está terminando. Susano! Apenas o sussano não é invencível. Apenas o sussano. Isso é tão longe, Zunko. Vamos lá! Eu vou derrotar toda a terra. Apenas o sussano. Não há muito tempo. Sim, eu pari. Impressa-me, Hashidama. Eu acho que você poderia fazer uma luta contra os meus negros. Infelizmente para você, porém... Eu tenho mais tristes de onde isso veio. O que é isso? Vamos! Muito obrigado, Hashidama. O que é isso? 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 O que é isso?